Sexta vez chuteira de ouro A quarta-feira foi dia de mais uma premiação para o astro argentino Lionel Messi Artilheiro europeu com 36 gols marcados na última temporada Mais uma vez Messi pisou no palco do evento de gala em Barcelona O prêmio veio das mãos dos filhos Thiago e Mateu A esposa Antonella Rocuzzo logo se juntou ao trio Na plateia, outros atletas do Azul Grenat prestigiaram o colega Luiz e Jordi, que são dois grandes culpables Luiz Soares e Jordi Alba, que estão aqui, são os culpados por esse prêmio Sem meu time eu nunca teria conquistado nenhum Este é para todos, um reconhecimento do vestiário inteiro Não consegui conseguir nem sequer um Isto é parte de todos E bem, me terminam entregando a mim É um reconhecimento para todo o vestiário Messi já era o jogador com mais chuteiras de ouro da história Com duas a mais que seu eterno rival O português Cristiano Ronaldo, que tem quatro Também é o terceiro prêmio de artilheiro europeu Seguido para o argentino Um feito nunca antes, realizado desde a criação da premiação Em 1967 Que chulada!